Música Perido do tanque, autoriza o árbitro, mexe na bola o Curitiba, começa a super final no gol do Pereira Galena. Ele abriu espaço perigosamente pelo corredor, penetração, lance perigosa, batida pro gol. Gol do Atlético, sai cedo o gol. Aos 3 minutos jogados, o total foi pra cima o movimento do Danielzinho, a bola esticada pra ele na penetração, na saída do goleiro, ele bateu forte. Em penetração, abusou, quem sabe agora chegou, tocou pro tanque, caiu, pede pênalti. E mais uma vez a jogada do Verdão, olha como foi o jogador Caio César, o toque pro Eduardo Tanque, caiu pra ele, Caio César, aí é coisa boa. Trabalho de primeira pro Jean, batida pro gol. Tem o lateral, Lucas, olha a finta, olha o trabalho, atrás do recuo pro Diogo, reclamou, o Curitiba chegou, o Talisson toca de cabeça. Olha o Diogo, levantamento no capricho, olha o toque, o Tanque pra fora. Ele ia até bater no gol essa bola, César, vai lá. Olha o Curitiba, quem sabe agora o empate pra ele, pro tanque, bateu pro gol, defendeu o goleiro, sobrou pro Caio César na batida, defende o goleiro, o Mikael fez milagre no gol. Quase entrega, você ficou arrepiado aqui, mas vamos lá, Demir, que beleza o Verdão, hein, com Caio César. O Curitiba quase chegou lá, eu vi essa bola entrando, caiu uma boa, ele chegou. E na velocidade pro cruzado, ele vem pra cima, pro levantamento, acompanha a decisão, olha o trabalho do Verdão, no gol! 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 O Mikael se atrapalhou, olha o Lucas, o levantamento, o goleiro não foi, o zagueiro se atrapalhou, o Braga e o Ebert, o cheiro do centroavante, explosão! Beto pra bater, faz a construção, Caio César na penetração, puxou por dentro, ficou o primeiro, ficou o segundo, se livrou, aí barbarizou, bateu pro gol! Golaço! Gol! É coxa, galera! Caio César! Ele é falso, o tiba se atrapalhou, o Jurinho retomou, ele bateu, isolou! Pode falar, Matheus, não deu em nós, hein? Vamos ver o levantamento, o goleiro tá lá, olha o toque, subiu, brigou, adiantou, trabalha, bala espirrada pro gol! Gol do Atlético, tá lá dentro! Empata aos 45 do segundo tempo no conto, Pereira no alto da glória! Olha a bola, solta, livre! Morto, tudo já deu, já estamos com 50, levantamento na boca, no gol! Pra fora! Número 3, o Tarisson, a bola pro gol! Gol! Gol do Coritiba! Galera firme, o Tarisson, aquilo que é o farinha vai! O Cidre na bola, autorizado, bateu firme e forte, o Cidre na bola, autorizado, a cobrança, com estilo, gol! Busca, Lautário, Cidre, ele bateu e fez o gol! Henrique, na bola, vamos lá, garoto, autorizado, que beleza, com muito estilo, feio! 3 a 2 pro Coritiba, João Vitor na bola, pegou! 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 Dá aquela calmada, vamos lá, Pedroso na bola pro gol! Eu tô achando que vai acabar agora, lá vem Walter pra bola, ele faz o gol do Atlético! Vai pra cima, ele o goleiro, ele o goleiro, vai lá o jogo, o Cidre vai ser campeão! Gol! Gol! E... Coxa! Coritiba campeão Paranaense Sub-20 2022 Daí a cobrança para você impecável O Coritiba com 100% de aproveitamento nas cobranças de pênaltis Sagra-se campeão Sub-20, que beleza O Coritiba com 100% de aproveitamento nas cobranças de pênaltis